Fala, senhor, seu relato. Eu acho que traz pra gente também a dimensão de um Rio de Janeiro enquanto Estado que se urbaniza e que aqui na região dos lagos vem muito essa urbanização a partir do viés turístico, né, que é uma grande invocadora da economia da região, mas que o nosso Estado é também quilombo, é também rural e essas áreas precisam contar com a proteção e com direitos humanos como o da segurança pública. Muito obrigada aqui pela sua contribuição. Chamo agora pra fazer uso da palavra chantal, que é da União Cabo Fiense de Estudantes e é também do movimento de luta dos bairros. Bom dia. Queria agradecer o esforço da deputada Dani de organizar essa mesa de discussão de segurança pública aqui na região dos lagos, na cidade de Cabo Frio. Queria também saudar as pessoas que estão nessa mesa, a Rejane, o Jubi, o companheiro lá da Batalha, o Coringa, o Lídio que está aqui presente, o Malo, um das CETE de Juventude, o Ting, que está ali. Me chamo Chantal, sou presidente da União Cabo Fiense dos Estudantes e moro na favela do Lixo, no Manoel Corrêa. E falar sobre segurança pública é um tema delicado quando a gente faz um recorte para as periferias do nosso país, especialmente na nossa região. Hoje, as favelas do Brasil e da região dos lagos vivem uma disputa desproporcional da sua realidade com o Estado. Falta bastante coisa para a gente que mora na periferia, desde o que é básico, como saneamento, então se você percorre as periferias de Cabo Frio, você sabe que essa é uma realidade. A mesma coisa acontece nos quilombos, esses que lutam pela demarcação de terra, assim como os indígenas, há milhares de anos. Então, os quilombos são as formas de resistência do nosso povo, desde o seu sequestro em África. Então, é importante falar sobre a presença de uma liderança de um quilombo aqui, porque hoje a gente está vivendo abaixo do governo federal que ameaça acabar com esses quilombos, acabar com as terras indígenas. Então, trazer essa realidade no contexto urbano é muito importante. E quando a gente fala sobre as periferias, a gente fala sobre essa disputa que existe no território. Então, hoje, as comunidades, elas veem a representação do Estado através da força militar. É assim que as periferias veem o Estado. O Estado não entra com bolsa estudantil, não entra com alimentação que dê para sobreviver o mês todo, porque a gente vive num país de 100 milhões de pessoas passando fome. E não é passando fome de ficar 2 horas sem comer. 33 milhões de pessoas não comem um grão de arroz por dia, ficar 24 horas sem comer comida. E quando a gente faz esse reporte para a nossa periferia, isso é uma realidade nossa. Hoje, a gente tem pessoas que não comem um grão de arroz. E o Estado entra da forma que entra. Atirando numa movimentação cultural, reprimindo as pessoas que se propõem a fazer essa discussão para fora da comunidade. Porque quantas pessoas aqui têm medo de fazer essa discussão? Tem, é óbvio. É só a vida que está em jogo. Você levantar e falar assim, olha só. Está errado. A gente precisa discutir sobre isso numa audiência pública. Chamar as representações, as instituições para falar precisamos discutir a segurança pública, especialmente na região dos lagos, quando a gente tem um governador que vai para a televisão e fala que é só mirar e tirar na cabecinha. Essa é a nossa realidade. A cada duas semanas é uma criança que é assassinada, a cada 23 minutos, é um jovem negro que é assassinado no nosso país. E isso é escondido na região dos lagos. Em 2019, 20, eu acho que o Jubi e o Coringa podem falar melhor, o Vinicius, enfim, o Ting. Mas o Correia viveu um processo drástico da violência. As pessoas não podiam sair da sua casa, porque era um confronto direto de disputa do Estado, do tráfico, e as pessoas estavam ali, no meio, com medo de dizer o que vai fazer. Então, quando a gente se propõe a discutir segurança pública, é segurança para quem? Qual é a segurança pública que está colocada, o projeto de segurança pública, que está colocado no nosso Estado, na nossa cidade, em que mais policiais morrem, em que mais jovens negros morrem? Essa polícia serve a quem? Quais são os interesses dessa polícia? Você fazer uma operação, subir no jacarezinho, prender três fuzis e não sei o que, isso resolve o problema da violência no nosso Estado? Isso resolve quando a polícia entra todos os dias no Manuel Correia? Essa deve ser a realidade da Arginperança, deve ser a realidade de várias outras favelas, para fazer a apreensão. E dar uma bala perdida, morre jovem, leva uma bala de fuzil dentro da barriga de uma criança de 6 anos de idade, porque foi essa a realidade que viveu dentro da comunidade. Então, a gente precisa discutir segurança pública atrelada com a libertação da nossa juventude, com mais projeto social, com mais cultura, com mais educação, com as nossas escolas funcionando, com tempo integral para a nossa juventude não ser disputada por essa outra realidade, que é a realidade do poder paralelo hoje no nosso país. E parece que é muito distante, né? A gente liga a televisão e fala aí, morreu uma criança, levou um tiro, morreu um jovem, outro jovem, foi asfixiado dentro de um camburão, da Polícia Federal e ficou impune. E, para concluir, isso é uma realidade que perpassa por outras centenas e décadas. Então, quando a gente fala sobre o processo de escravidão, quando a gente fala sobre o processo de ditadura militar no nosso país, e que esses mesmos generais não foram punidos, isso dá a carta branca para essa Polícia Militar fazer a mesma coisa dentro das nossas comunidades. Porque o inimigo não é outro inimigo, é a juventude, é a juventude negra, é a juventude pobre, é a juventude que não tem outro futuro. Então, eu acho que... Queria saudar essa mobilização aqui, acho que é muito importante discutir segurança pública dentro de uma instituição como a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, mas eu acho que a gente precisa ir para além. A gente precisa organizar audiência pública dentro do Morão Correia, precisamos organizar audiência pública dentro dos bairros, porque as pessoas precisam saber que isso não é certo. As pessoas precisam saber que está errado e que não é dessa forma que a gente precisa ser oprimido o tempo todo como é um desespero quando a polícia entra dentro das nossas comunidades. E é isso, muito obrigada. Aplausos